E aí pessoal, rapidinho, na descrição do vídeo tá passando esse vídeo aqui Que é o rap da consciência negra, somos todos iguais, que é falando de preconceito no Brasil, né Então, curte esse vídeo aqui, e o link dele tá na descrição do vídeo aqui Aqui tá só um pouquinho, que é pra mostrar como ele é, pra vocês clicar e olhar o vídeo aí, beleza? Então, escuta aqui o vídeo Se você é negro, ou se você é branco, não me importa a cor, resolvam se amando Esqueçam seu orgulho, ou sua tradição Olhem pra todo mundo, com a mesma visão Não julguem pela cor, ou por religião Julguem pelo caráter, de cada coração Procure o melhor, aprenda E aí, brother, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Aqui que tá falando, Gelsen.Sales, com mais um vídeo Bom, pessoal, como vocês já viram pelo título, né Como vocês viram no título, vou tirar meu escapamento original, né Pra quem ouviu, tem vídeo aí no meu canal, mostrando meu novo escapamento esportivo, né Bom, por que eu vou tirar escapamento, né? Hoje, dia 3, né, de dezembro, tem um segundo encontro inscrito em Caruaru, pessoal Aí, eu tô com a minha habilitação provisória Aí, pra não gerar alguma coisa, alguma multa Que leve a eu perder a habilitação provisória, né Por causa do escapamento, que é um pouco, que forma um pouco de barulho, né Eu resolvi botar o original, né Ou seja, eu vou tirar esse escapamento esportivo, né Que o som é bem alto, e botar o original Vou tá mostrando pra vocês aí o novo escapamento Pra quem não viu os vídeos que eu já fiz no meu canal, né Vai poder ver nesse vídeo o som dele E em seguida, eu vou tá botando o som do escapamento original Pra você ver a diferença de tom, de barulho, né Pra você ver que é bem bastante Lembrando de você que tá olhando pra telinha aí O som fica um pouco diminuído, mas pessoalmente é bastante alto Aí, pra evitar de eu levar alguma multa, alguma coisa Por causa do escapamento E ter risco de perder minha habilitação provisória Vou colocar o original, né Lembrando, pessoal, que tem minhas redes sociais passando aí Tem o Instagram e a fanpage, né No meu Instagram, eu tava sempre postando foto atualizada, né Dos eventos que eu vou, principalmente hoje, né Esse vídeo aqui que eu tô fazendo, eu vou postar ele E em seguida eu vou postar o evento do... Em seguida eu vou postar o vídeo do evento Então não se esquece de se inscrever no meu canal Ativar o sininho, que é bastante importante, né É dar like, né Você dando um like, você vai receber mais rápido as notificações, né Então, bom pessoal É aí, e agora eu vou lavar a moto, né Aproveitar pra lavar a moto pra ela ir bem limpa Pro evento Vai eu e o meu colega André Né, meu colega André Que ele tem um canal também André Giro 960 Então, a gente vamos junto aí E vem ver como é que tá a minha moto Escapamento, pra quem não viu os vídeos anteriores Mas quem quiser ver o vídeo Eu abrindo o pacote e tal Vai tá no canal os vídeos aí Então vem comigo pra ver o escapamento Bom pessoal, minha moto está aqui Vou lavar ela, né Olha aqui o novo escapamento, né Dela aqui Escapamento esportivo, como vocês estão vendo Ó Os arranjos Escapamento esportivo Vou tá trocando ele e colocando o original O original já tá pintado lá Top já pra colocar, né pessoal Já tá top Olha aí a moto, vou lavar ela Olha o original aqui, pessoal E eu vou colocar ele Já pintei ele de preto Tá tudo pintado aí, ó Tudo pintado já Vocês estão vendo Já pintei ele aqui, ó E eu tava pensando aqui, ó Na boca dele, pessoal Vou colocar uma arruela Que ela vai modificar o som, né Não vai ser um som alto Mas vai dar uma modificação aqui Colocar uma arruela Uma pequena arruela aqui Pra dar aquele som diferente, né Mas depois, né Então, vamos lá pra você ver Eu lavando a moto Trocando um escapamento Colocando outro aí, beleza Então, acompanha aí Bom, pessoal Agora eu vou trocando escapamento esportivo Vou colocar o original, né Não vou cortar de giro com o esportivo Porque vai aquecer as peças Aí Possa ser que eu rimoa, né Quando eu for tirar Então, quem quiser ver Esse canto de escapamento esportivo Cortando de giro Tem um vídeo aí específico pra isso Então, vamos tirar agora Canto de escapamento Bota o original No original eu vou ver Como é que fica o barulho Ficou diferente Nois Para, senão Para o vídeo E começa outro E aí 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 Bom, pessoal Bom, pessoal Como vocês estão vendo Aqui é o escapamento original Bom, pessoal Como vocês estão vendo Aqui é o escapamento esportivo Né Ele Aqui, ó A boca dele Bem grande, né E eu vou colocar o original Aqui pra você ver o som Né Como tá Se vocês quiserem ver o som do esportivo Tem um vídeo aí Cortando de giro Sal com ele Beleza Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí pessoal, acabamos de colocar o escapamento original aí como vocês estão vendo. Olha o som dele como é que ficou. Ficou bem abafado, né? Então, tamo junto aí, beleza? Valeu! Para continuar se divertindo comigo, clique em um desses vídeos. Agora, se você não é inscrito no canal, clique na minha foto, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Até o próximo vídeo, brothers!